O conceito de qualidade de água é muito mais amplo do que a simples caracterização de H2O. Devido às suas propriedades, este bem precioso da humanidade incorpora a si certas impurezas. E cabe aos órgãos, como a CIMAI, garantir a qualidade do tratamento. Em 2012, diversos investimentos foram realizados pela autarquia, que pretende em 2013 dar continuidade a esses projetos. Em 2013, nós vamos iniciar construindo dois novos reservatórios. Um com capacidade para 500 mil litros, que vai ser construído próximo à rótula no acesso a Dolfo Zigueli, a rótula que segue para o bairro Boa Vista. Mais um reservatório para 2 milhões de litros, que vai ser construído junto à estação de tratamento de água. Esse reservatório vai ser um reservatório central, distribuidor, que dele parte... Bom, para o ano de 2013, nós vamos iniciar construindo dois novos reservatórios. Um com capacidade para 500 mil litros, que vai ser construído próximo à rótula no acesso a Dolfo Zigueli, a rótula que segue para o bairro Boa Vista. Mais um reservatório para 2 milhões de litros, que vai ser construído junto à estação de tratamento de água. Esse reservatório vai ser um reservatório central, distribuidor, que dele partirá a água para os três municípios, Joaçaba, Ivaldeste e Luzerno. E também teremos o início da construção de uma nova captação de água. Hoje o CIMAI tem uma captação em operação desde 1971. Nela já foram feitas diversas ampliações, mas já faz-se necessária a construção de uma nova captação próximo ao local onde já se encontra essa que está em funcionamento. Nós devemos unir estes dois loteamentos com a rede já pronta na área urbana. Para Joaçaba, nós estamos com obras no bairro Flor da Serra, na rua José Firmo Bernardi, na rua 7 de setembro. Estamos concluindo parte da rua Frederico Meier, enfim, estamos fazendo investimentos no bairro Flor da Serra. E estamos com um projeto grandioso que estamos buscando recursos junto à Funasa. Se esse projeto for contemplado nos recursos da Funasa, então teremos um grande investimento no município de Joaçaba. Em Herval do Oeste, iniciaram-se as obras decorrentes dos recursos obtidos do PAC-2, que são aproximadamente 8 milhões. Hoje nós estamos lá com em torno de 37, 38% de cobertura no município de Herval do Oeste. E com esses recursos, nós também iremos chegar em uma cobertura de 70% no município. Para a presidente Elizabeth Sartori, estes investimentos são válidos para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que aqui habitam. Segundo ela, a CIMAI preza por estes princípios. Um exemplo é a ida de alguns colaboradores diariamente a pontos distantes da cidade para fazer a conferência das propriedades e da qualidade da água. Pequenas ações que fazem grande diferença. Essas ações são fundamentais para a prevenção da saúde das pessoas e também para a garantia do bem-estar, da qualidade de vida, porque além da saúde preventiva, tem o conforto de se ter a água tratada com qualidade garantida dentro de todas as residências, dos comércios, da indústria, dos serviços públicos.